Música Vamos precisar de uma caixa e depois pegue papel de seda azul. Eu vou usar duas cores diferentes, mas aí é critério de vocês. Amasse as folhas de seda para fazer o movimento da água dentro da caixa. Com papéis coloridos, faça bandeirinhas, que eu vou deixar o molde aqui abaixo no box de informações. Cole as bandeirinhas em volta da caixa. Música Com peixinhos de plástico que vocês podem comprar em lojas de brinquedo ou lojas de artigo de festa, coloque em cima desse papel de seda. Música Faça uma vara de pescar que vocês também conseguem comprar pronto para poder fazer a brincadeira. Música E é isso, assim ficou pronto a nossa pescaria para a nossa festa junina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Música 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 Música